Pois é, senhores, depois de Metal Gear, Splinter Cell, Delta Force, IGI, ou seja, várias franquias antigas voltando aí com tudo, parece que agora chegou a hora de Syphon Filter voltar também. Vem comigo que eu vou te explicar exatamente tudo nesse vídeo. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar aqui a falar sobre Syphon Filter, quem diria, mais uma grande franquia, franquia incrível, que não recebe novos jogos desde 2007, 2008 na verdade, é porque tecnicamente o último jogo foi o de PSP de 2007, que foi o Logan Shadow, só que tem uma coisa aí, porque apesar desse jogo ele não receber novas entradas aí desde 2007, 2008, ele sempre vem aparecendo em rumores de que estaria voltando, o novo jogo estaria sendo desenvolvido, mas sempre fica ali na questão dos rumores mesmo. Pra quem não lembra, o Syphon Filter, ele é uma franquia de jogos de espionagem, lá dos anos 90, bem no estilo Splinter Cell, quem é mais ou menos dessa época aí com certeza vai lembrar. Ele tinha um pouco mais de ação, é verdade, inclusive algumas pessoas dizem que o Logan, que era o protagonista de Syphon Filter, ele era o Sam Fisher antes do Sam Fisher, né? Essa é uma franquia exclusiva da Sony, aliás, uma das tantas franquias da Sony esquecidas ao longo do tempo, tipo o Socon, o Kiozone, enfim. A Sony gosta de fazer esse tipo de coisa, gosta de matar franquias, e franquias muito boas, diga-se de passagem, esse mesmo eu joguei muito na época do PS1, do PS2, depois ele teve títulos lançados pro PSP também, mas enfim, dessa vez não foi nenhum novo rumor que apareceu sobre o jogo, não foi nenhum vazamento, na verdade foi a própria Band Studio que é a desenvolvedora do Syphon Filter, antigo, né? Eles fizeram os antigos, fizeram também recentemente o Days Gone, jogo muito bom, recomendo pra todo mundo que não tenha jogado ainda, vale muito a pena. Então o próprio Band Studio postou esses dias no Twitter aí, esse post com uma referência direta a Syphon Filter. Vamos dar uma olhada aqui no Twitch e aí na sequência eu trago pra vocês a minha opinião porque realmente tem muita coisa a ser dita sobre esse post aqui, ok? Eu usei a tradução do Google aqui pra poder a gente acompanhar em tempo real, ok? Então a gente tem aqui, abre aspas pra eles, temos uma manutenção programada, planejada pra hoje, jogadores devem drenar o seu filtro, você não terá absolutamente nenhum problema durante esse período, pois isso está completamente resolvido, obrigado pelo seu apoio. Fecha aspas aqui pra eles, né? Então, é pra você que escutou aí, de repente não deve ter entendido muito, um tweet meio sem pé nem cabeça, principalmente quando nós traduzimos, mas se nós olharmos aqui o texto original, a gente vai entender essa clara referência que eles fizeram quando eles dizem aqui, Players must Syphon Day Filter. Eles fazem aqui um jogo de palavras, né? Pra poder encaixar a palavra Syphon Filter no post. Ainda assim o post fica meio sem pé nem cabeça, tudo bem? Mas o que importa aqui é trazer a informação pra vocês de que não é de hoje que nós vemos o Band Studio falar sobre Syphon Filter. Eu lembro de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre uma entrevista deles e lá eles já tinham dito que gostariam muito de voltar a fazer o Syphon Filter e dependia só da Sony dar mesmo o sinal verde, beleza? Então vamos aos fatos aqui. Nós sabemos que o Band Studio está trabalhando num novo jogo, jogo esse que ainda não foi anunciado, ok? E nós sabemos também que esse novo jogo não é o Days Gone 2, isso também já foi confirmado. Então sim, é muito provável que esse novo jogo seja um jogo da série Syphon Filter, já que eles andam falando tanto sobre Syphon Filter e de repente assim do nada os caras ficam fazendo referência ao jogo e tal. Eu acho que existe sim uma grande possibilidade de eles estarem soltando easter eggs, né? Pra poder o pessoal ficar especulando. Eu, particularmente, eu chuto que seja um remake do primeiro, até porque o Logan, ele morre no último jogo, no Logan Shadow, lá de 2007. Olha o spoiler aí de um jogo de 15 anos atrás, mas enfim, agora já foi. Sem falar que é uma franquia que não recebe um novo jogo há pelo menos uns 15 anos, então acho que nem faria sentido investir numa sequência direta ou usar um outro protagonista, sei lá. Se a gente levar em consideração que grande parte do público que deve consumir esse produto provavelmente nem conhece essa série, então eu acho que o ideal seria mesmo um remake. Eles pegavam ali o primeiro e refaziam, assim como está sendo feito com Splinter Cell, com Metal Gear, com o próprio IDI. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer, porque você reapresenta a franquia pra essa nova audiência, ok? Eu já comentei aqui em outras oportunidades que eu realmente acho que se fosse lançado um novo Siphon Filter, ele seria um grande sucesso. Eu quase que não tenho dúvida disso. A história é boa, claro que ia ter que passar ali por algumas atualizações, mas o tema central de Siphon Filter, que é guerra biológica, surtos virais, eu acho que daria muito certo hoje em dia, porque é um tema muito atual ainda hoje. Eu acho que seria como um The Division, só que sem o RPG, um shooter clássico, né? Com multiplayer e tudo mais, com campanha, eu acho que faria bastante sucesso. Torço muito pra que a Sony finalmente dê esse sinal verde, pra que o Band Studio comece a fazer. E sinceramente eu acho que eles já estão trabalhando nisso, sabe? Ainda não foi revelado, mas eu acho que eles já estão trabalhando. Enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso tudo. Se vocês realmente gostariam de ver um novo Siphon Filter, se já jogaram os antigos, comenta aí embaixo tudo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.